O Águia assumiu a liderança isolada da primeira fase do Parazão 2014 com 7 pontos ao vencer o Independente dentro de Tucuruí. O Galo Elétrico, mesmo com a derrota, segue na vice-liderança com 6 pontos. Vamos aos gols da terceira rodada. No Mangueirão, em Belém, Ramon, de cabeça, fez Castanhar 1 a 0 sobre o time negra. Aos 31 minutos do segundo tempo, veio o empate do time negra com o Luan, também de cabeça. Final, time negra 1, Castanhal 1. Em Parauapebas, quem saiu na frente foram os donos da casa. Aos 26 minutos do segundo tempo, Maninho, num golaço, fez Parauapebas 1 a 0 sobre a Tuna. Cinco minutos depois, Adriano Miranda empatou para a Lusa. E Soares, de pênalti, definiu a vitória do Parauapebas 2 a 1 placar final. Em Tucuruí, o Independente recebeu o Águia, todos os gols no primeiro tempo. O time de Marabá saiu na frente com o Robert. Ceará aumentou para o Águia, 2 a 0. Ibson diminuiu para o Galo Elétrico. Final, Independente 1, Águia 2. Em Marabá, Gavião, KKTG e São Raimundo criaram boas chances de gols, mas o jogo não saiu do 0 a 0. E aí